Olá, pra você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais, vem comigo porque tem sorteio chegando aqui no Ponto Novo Supermercados. Quanto é que tá faltando por sorteio aí, Raul? Tá faltando dois dias, Alair, dois dias. Contagem regressiva aí pra ganhar essa maravilhosa geladeira. Você que participa do Clube de Vantagens, quer ganhar essa geladeira? Vem pro Ponto Novo. E você ainda pode ganhar um carro no mês de setembro e uma casa no final da promoção. Então, para de ficar dando voltas por aí e vem direto pro Ponto Novo Supermercados. Onde é gostoso comprar, vem pra cá.